O Felipe Pereira, acessa lá o Facebook e coloca pra gente uma pergunta do dia. Faz esse favor, facebook.com barra rodrigo.salomom.790. Eu quero a sua participação e a sua resposta. O negócio é o seguinte, diz que tem uma ordem da Secretaria de Segurança Pública pra que a Polícia Civil de Campinas não dê à imprensa. Eu não tô falando só da Band, não. Tô falando das outras emissoras de TV, outras emissoras de rádio, jornais, sites, e que estão cumprindo um papel importantíssimo, que é dar transparência, transparência e levar informação à população a respeito dessa onda de violência terrível que assola a nossa região. Eu abri o programa hoje aqui e eu queria ter falado, era muito mais disso aí, vocês querem saber da verdade. Muito mais, porque encheu a paciência esse veto da Secretaria de Segurança Pública em relação à ação da polícia. E eu justifico esse meu comentário. Sabe por que é importante a polícia falar? Quer dizer, importante. É obrigação da Secretaria de Segurança Pública permitir à Polícia Civil de Campinas que fale sobre o caso, porque a população quer informações, a população tá com medo, a população quer esclarecimento. Ah, mas é uma estratégia pra não prejudicar a investigação. Não dê informações comprometedoras. Mas é obrigação do Estado. Atenção, senhor governador de São Paulo. Atenção, senhor secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. É obrigação do Estado responder aos anseios de uma população que está com medo. Está com medo. Aliás, não é difícil, não. É só montar uma entrevista coletiva todo fim de tarde. Pelo menos passar pra imprensa o que está acontecendo. Não é passar pra mim, pro Rodrigo Salomão, porque eu tenho meus meios de conseguir informação. É passar pra população. Esse povo tá sofrendo com a violência e precisa de informação. A desinformação só piora essa situação toda. Aliás, mais do que rapidamente, vamos ao vivo à Delegacia Seccional de Campinas, ao Complexo da Polícia Civil, onde está a repórter Karina Rica. A Karina que acompanha junto com a nossa equipe essa movimentação no dia de hoje. Karina, porque parece que tem depoimento, parece que tem uma série de coisas acontecendo por aí. Não é isso, Karina? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. É isso mesmo. Durante a manhã, o representante do Ministério Público de Campinas, Ricardo Silvares, esteve aqui à Delegacia para acompanhar o depoimento de policiais militares que trabalharam entre a noite de domingo e amanhã de segunda-feira. Ontem, guardas municipais que estiveram nos locais das mortes, que resguardaram as cenas dos crimes, também já tinham sido ouvidos. Entre os PMs ouvidos hoje, está um tenente que seria o responsável por controlar as equipes e viaturas naquele plantão no dia da chacina. Ele também centraliza as informações que depois são colocadas em um relatório encaminhado ao comando da PM. Todos estão sendo ouvidos na condição de testemunhas. Também hoje, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, como você já informou, deu ordem para a Polícia Civil de Campinas para que nenhuma informação sobre a investigação seja repassada para a imprensa. Por isso, nenhuma entrevista foi concedida até agora para explicar os depoimentos ou dar detalhes sobre as investigações. A bande apurou também, porém, que a hipótese de uma ação executada por um grupo de extermínio com a participação de policiais continua sendo investigada pela Polícia Civil, embora a hipótese de uma disputa entre rivais ainda não tenha sido descartada. Rodrigo? Olha, Carina, só explica aqui para os nossos telespectadores o que está acontecendo. Passa um delegado aí na porta, o que acontece? A imprensa vai em cima do delegado. A imprensa, nesse momento, é a representante do povo, é a representante da sociedade lá em busca de informações. Que resposta nós estamos tendo aí quando a gente procura um delegado? Por enquanto, Rodrigo, os delegados afirmam que não podem falar nada, que todas as investigações estão sendo feitas, todas as linhas estão sendo apuradas, mas eles não podem dar informações. É exatamente como você disse, quando passa um delegado aqui perto dos jornalistas, como aconteceu agora há pouco, três delegados passaram por aqui, os jornalistas tentam pegar alguma informação, mas eles continuam sem falar nada. Agora, deixa eu clarear essa história. Não é que o delegado de polícia não queira falar, muito pelo contrário. Não é que o delegado de polícia não queira falar. É ordem da Secretaria de Segurança Pública. Ordem da Secretaria de Segurança Pública. Eu jamais seria aqui, sabe, irresponsável de colocar uma informação que pudesse prejudicar a investigação. Agora, a população que viveu essa semana de angústia, essa semana de dor, de desespero, de medo, tem mais do que direito, mais do que direito à informação. O mínimo que a Secretaria de Segurança Pública tinha que fazer era convocar uma entrevista coletiva hoje e dizer, ó, a semana foi dessa maneira, chegamos a tal ponto, ainda não é possível divulgar isso ou aquilo, mas saibam, senhores, que estamos trabalhando dessa maneira e o que vai acontecer daqui pra frente. É o mínimo, o mínimo. Ou estão querendo esconder alguma coisa. Ou estão querendo esconder alguma coisa. Eu repito, não é o delegado de polícia, o investigador de polícia que não quer falar, não. Sabe? Essa é a história de politizar a violência. E aí deixa na mão de político decisão que deveria ser tomada por técnico. Por quem cuida do dia a dia. Rala no dia a dia em defesa da segurança pública. É isso. Aí sem informação, Carina Rica, a gente fica nessa. Sabe que hoje de manhã alguns policiais militares falaram, né, prestaram depoimento. Parece que tinha, inclusive, um tenente da polícia militar prestando depoimento, né. Só que agora, nesse exato momento, você não sabe se a polícia está trabalhando, não está trabalhando. Eu tenho certeza que está trabalhando. Porque os policiais, inclusive, já suspenderam férias, folgas, né, estão trabalhando de madrugada, virando turno, fazendo o possível para esclarecer esse caso. Só que eles não podem contar, nem de forma organizada, o que está acontecendo, porque a Secretaria de Segurança Pública baixou uma ordem que informação agora é só na Secretaria de Segurança Pública. Aí você liga na Secretaria de Segurança Pública, ninguém sabe falar nada. Ninguém sabe falar nada. Ah, faça-me o favor, hein. Faça-me o favor. Ô, Carina, com esse festival de desinformação, ainda não é possível dizer o que está acontecendo hoje aí. A gente sabe dos depoimentos de manhã, mas agora a tarde vai falar o quê? Exatamente, Rodrigo. A gente sabe que dois policiais militares prestaram depoimentos, mas a gente não sabe ainda se eles continuam prestando depoimentos, se eles já foram embora, se algum outro policial militar veio aqui prestar depoimento. Os delegados, realmente, eles afirmam que não podem dar nenhuma informação, nem também do conteúdo desses depoimentos que podem ajudar aí, talvez, a esclarecer essa chacina. Aí gera um monte de especulação, um monte de informação desencontrada, que só prejudica, só prejudica a própria investigação e contribui para esse clima de medo e insegurança que assola a nossa região, a nossa cidade. É só para isso que serve, só para isso que serve. Estou decepcionado com a Secretaria de Segurança Pública. Na segunda-feira eu elogiei aqui a ação rápida do comando da Secretaria de Segurança Pública, que até assumiu que Campinas não andava lá essas coisas em relação à infraestrutura de polícia. Acabou assumindo isso porque teve que trazer gente de fora para apoiar os excelentes policiais aqui da cidade de Campinas. O problema é que, mesmo com essa excelência de polícia aqui em Campinas, a gente não tinha condição, essa é a grande realidade, de investigar absolutamente nada. Porque a polícia daqui está capenga pra caramba, não tem infraestrutura. É um verdadeiro desrespeito com a Polícia Civil de Campinas. A Secretaria assumiu isso quando trouxe de fora o DHPP para investigar junto com a Polícia de Campinas esses crimes. Eu até elogiei aqui a ação rápida da Secretaria, mas já fizeram meleca no meio do caminho. Fizeram meleca no meio do caminho. E o silêncio para a imprensa, o silêncio para a imprensa é o silêncio para a população. É o povo que quer saber o que está acontecendo. Não sou eu, eu, meu camarada, tenho minha forma, minha maneira de ficar sabendo das coisas. E o povão? E o povão? O povão quer saber, o povão quer esclarecimentos. Ah, faça-me o favor, hein? A Carina Rica volta ainda hoje nesse Brasil urgente com mais detalhes, porque parece que o Ministério Público pelo menos falou. O Ministério Público pelo menos falou. Daqui a pouquinho a Carina traz mais detalhes, porque infelizmente pode ter aumentado o número de vítimas aí dessa tragédia. Vamos para o intervalo, Felipe Pereira? Então responda lá no Facebook, facebook.com barra rodrigo.salomun.790. O que é que você pensa sobre o silêncio das autoridades, silêncio que foi determinado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo? Eu volto já já com mais detalhes aqui na Pela da Band. Você não sai daí. A CIDADE NO BRASIL